Entrevista com o treinador Moacir Júnior após o empate do Botafogo contra o Juventude por 1x1 nesta quarta-feira no estádio Santa Cruz. Professor, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares da Rádio CMN. Moacir, apesar do empate, o que mais lhe agradou no sentido de produtividade e no segundo tempo, você acredita que o time ficou um pouco nervoso? Bom, Reginaldo, boa noite. Na verdade, sem dúvida nenhuma, o time vem mostrando evolução, né? É nítido e notório isso, mesmo sem tempo para treinar. A gente está praticamente há uma semana na frente do comando e tivemos três jogos, né? E hoje tivemos um adversário pela frente que está no G4, que faz um campeonato, uma campanha super sólida. Então, assim, no segundo tempo, realmente eu esperava um calibre maior, uma incisão maior do nosso time. Mas o que se viu, talvez pelo momento que tivemos oportunidades no primeiro tempo, uma supremacia total a nível de tudo, de poste de bola, de cruzamento, de chutes. Eu sei que, ah, vai, mas infelizmente a bola tema em não entrar, né? E aí bate aquela, às vezes, aquela questão psicológica que a gente está trabalhando também, mas o time está jogando bem. Então, a partir do momento que você está jogando bem, você pode estar se aproximando dessa vitória que hoje tanto se fazia necessário. Mas, tivemos forças, né, para falar de estado psicológico, a gente tomou um gol e se não tivesse um trabalho também psicológico e também forte sendo exercido na base da cabeça dos atletas, talvez não teria força para buscar o empate. Então, eu acredito que sim, que no segundo tempo a equipe caiu um pouco, até mesmo porque o primeiro tempo foi fora da curva. O time dominou completamente a equipe da Juventude. Ok, professor, agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV, Rede Fé. Moacir, mais um empate, mas novamente com um futebol melhor do que vim apresentando. Na matemática, você comemora esse ponto ou lamenta? Já que no jogo o Botafogo ganhou um ponto, mas na tabela perdeu dois. Então, Marcos, realmente é a mesma situação muito semelhante com a do jogo do Figueirense, né? A gente estanca a questão das derrotas, mas em contrapartida, cria-se muitas oportunidades para que as vitórias venham, né? E com a equipe bem postada dentro de campo, com a equipe propondo o jogo dentro da sua casa. Isso aconteceu também contra o Havaí. É importante que se diga, né? O futebol não tem uma coisa mágica, mas existe você estar jogando melhor para você buscar um resultado melhor. Então, eu acredito que a gente fez no jogo de hoje, principalmente na primeira etapa, né? Um jogo de excelência. Agora, realmente, a efetividade é uma coisa que nos preocupa, que estamos buscando ser mais efetivos. Mas a força para buscar o empate depois mostra essa evolução e a gente espera que a vitória venha o quão antes, né? Eu estou apenas uma semana com o time. Tivemos aí poucos momentos para se treinar e é jogo em cima de jogo. A gente sabia, sabe do desafio. E eu aqui, eu tenho que procurar fazer o melhor para o Botafogo. E aí, isso está sendo feito. A gente está dando oportunidade para os atletas da base. A gente está oportunizando outras situações. Então, assim, buscando alternativas dentro do próprio elenco para que as coisas melhorem. Ok, agora a pergunta é do Bruno Belomi, Globosport.com. Moacir, apesar de ser um jogo sem derrota, sabemos que o Botafogo precisa vencer. Vemos o time mais equilibrado, mais bem postado em campo, criando chances, mas a vitória não vem. Como resolver essa falta de efetividade? Bom, Bruno, você tem razão na sua colocação da evolução, do preenchimento maior de algumas situações, de uma proximidade maior da equipe. A equipe troca mais passos, a equipe joga menos com o jogo direto, apesar de termos um centroavante ali que propicia isso. Mas a gente está buscando realmente fazer um jogo, às vezes um jogo mais apoiado, um jogo de construção e a gente tem conseguido. O primeiro tempo do jogo de hoje, como é o jogo do Havaí, em alguns momentos no jogo onde fomos mais reativos lá contra o Figueirense, a gente conseguiu. Agora, infelizmente, a bola, né? Na nossa última bola ali, ela tem, ela entrou hoje, mas entrou numa situação de empate. E eu acredito que se a gente abrir o placar e conseguir fixar um, dois a zero num placar aí, a gente consiga ter a tranquilidade necessária para que as vitórias venham, as vitórias que a gente tanto necessita. Professor, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, você bancou a permanência do tanque no ataque, mesmo depois de tudo que aconteceu no jogo contra o Guarani. E hoje ele fez o gol de empate. Você pediu à diretoria para que renovem o contrato com ele ou você acredita que deve perder o jogador por causa de uma proposta do futebol japonês? Então, Luiz, na verdade, a gente sempre trabalha em cima dos fatos, né? Eu vou procurar relatar o máximo da clareza dos fatos. O tanque, ele tem um contrato até dia 10 com o Botafogo, ele tem uma proposta já formatada e tudo para Japão, para retorno, salvo engano, uma proposta que financeiramente para ele é muito boa. Só que ele me procurou também, a gente conversou, existe a possibilidade dele prorrogar, ou dele estender o seu compromisso com o Botafogo, em prol de estar participando desse momento. Ele realmente não é um jogador que quer simplesmente, dia 10 aí, dar um bye-bye. Ele está tentando, junto aos seus representantes e ao clube lá do Japão, uma extensão do vínculo dele aqui, para que ele siga nos ajudando, como ajudou hoje, né? Foi um jogador extremamente importante no quesito de retenção da bola na frente, no quesito de fazer o gol, né? A bola aérea, sabemos que ele tem um diferencial muito grande. Então, assim, vamos aguardar aí o desenvolvimento dos fatos, né? Mas, hoje, a manutenção dele foi por tudo que ele vem fazendo aí, nos jogos e nos treinos. Ele vem me mostrando que ele quer muito ajudar, e depois eu coloquei o Judivan fazendo uma dobra de atacantes por dentro, para que essa bola chegasse pelo lado como ela estava chegando, tivesse mais um para auxiliá-lo, para que a gente pudesse chegar ao gol. E acabou que, assim, saiu o nosso empate. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Moacir, você chega à sua terceira partida e ainda não conseguiu vencer. A situação está cada vez mais crítica. Uma outra equipe contra o Cuiabá, pode ser uma tentativa de fazer esse time voltar a vencer, com mudanças no time titular? Bom, Jorge, eu acredito que, assim, volta a frisar, né? A gente assumiu um desafio sabedor, até mesmo pela conclamação, por ser o time da nossa cidade, que a gente quer muito que aconteça essa reação, mas a gente não tem tempo para treinar. Os treinamentos são feitos praticamente no quadro, na lousa, e, em cima disso, a gente respeitando muito os atletas. Eu acho, assim, se também não... Se é o terceiro jogo sem vitória, já é o segundo sem derrota. Então, não deixa de ser uma reação. E eu acho que o principal, né? É você provocar a equipe a jogar melhor, a estar produzindo um futebol. E isso, todos são unânimes, né? Dentro do grupo, externamente também as pessoas sabem disso. O Botafogo está jogando um futebol aí que se assemelha mais a um grau de competitividade grande, mas, infelizmente, a gente está pecando em algumas situações de terço final ali, entendeu? Mas a construção, ela melhorou bastante. E a gente espera que com essa melhora, né? E com os atletas também que a gente vai inserindo aí gradativamente. Eu não acredito que uma mudança de uma outra equipe seja a solução. Porque aí você pode fazer uma terra arrasada. A gente tem que ter tranquilidade. Perdi atleta por causa de cartão. Lesão a gente não está tendo. Ou seja, a gente está dosando muito. Isso é muito importante. Pararam. Estancou-se também as lesões. Então, tudo isso são fatores para a gente analisar com calma aí. E dar sequência com o equilíbrio e com a experiência que a gente tem. Para que o Botafogo, enquanto tiver as chances aí de brigar, brigar forte por esse objetivo que está cada vez, cada rodada fica mais difícil. Mas, a gente tem que aumentar o calibre para que busquemos aí uma recuperação na tabela. Ok, professor. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Moacir, a diretoria já sinalizou um prêmio ao elenco caso o rebaixamento seja evitado. Já existe essa injeção de ânimo financeira tão comum em momentos decisivos? Se sim, qual o valor pelo objetivo alcançado? Se não, você vai pedir? Bom, Rafa, sem dúvida nenhuma, tudo o que acontecer nesse momento que seja positivo, a gente precisa se apegar a isso. Então, assim, eu... Primeiro, para mim, a minha maior preocupação era a equipe melhorar a sua performance. Segundo, era a gente vencer, né? O principal, até, em conjunto com a melhoria de performance. A gente... Acho que a equipe está performando melhor, mas, infelizmente, o resultado não está sendo aquilo que a gente espera. Mas eu falei para eles que eles têm em mim um guerreiro e um grande líder que vai... Com certeza, existe uma situação já previamente determinada de um valor, que esse valor é para atingir os pontos necessários, né? Para permanência. Agora, se puder aumentar isso aí, de uma forma interna, a gente vai discutir. E se eu precisar de solicitar isso, com certeza o farei. Ok. Professor, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, estamos acompanhando o Botafogo na Copa Paulista. E o Wesley não está entre os quatro melhores jogadores do time da Copinha. Era jogo para mesmo ele ter entrado? Bom, Rocha, eu... O último jogo contra a Ferroviária, a gente acompanhou a comissão técnica e assistiu o jogo. E naquele jogo, mesmo ficando com um jogador a menos, o Wesley conseguiu clarear duas chances claras e evidente de gol. Só ele que conseguiu fazer isso naquele jogo. Então, tendo como aquele jogo um parâmetro, né? E também tendo como um jogador que eu queria jogar do lado direito do campo para trazer a bola para dentro, para abrir o corredor para o Jefferson, que estava fazendo uma partida muito efetiva, muito ótima, né? Então, a gente tentou, foi isso, trazer um canhoto ali e de mais a mais oportunizar, né? Eu dei oportunidade já para o Jonathan, eu dei oportunidade para o Dudu. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente não pode responsabilizá-los, nenhum deles, qualquer um que seja, né? Por não estar conseguindo a performance que nos traga as vitórias. Mas eu, particularmente, me sinto na obrigação disso, de tentar dentro do elenco alternativas, e hoje a alternativa foi para ele. Foi naquele momento ali, a gente precisava dele, e o Ronald também, que quando inverteu o lado até fez a jogada do gol, né? Uma jogada bonita, né? Um jogo de linha de fundo, a gente trabalhou isso muito, principalmente nos diálogos que a gente está tendo, porque o Tank, ele tem essa questão da referência, mas, enfim, eu acho que o Wesley não pode, de forma nenhuma, ser, como se diz, falar alguma coisa dele em relação à Copa Polquim, e o jogo que eu vi da Ferroviária, ele foi muito bem, principalmente quando ficou com um a menos, ele conseguiu sustentar algumas coisas na frente, e por isso que a gente deu oportunidade a ele. Professor, agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Moacir, boa noite. É nítida a melhora de rendimento do Botafogo. O meio de campo está mais leve e mais participativo. Entretanto, ainda também se vê um setor pouco criativo e sem tantas alternativas. O que fazer para ter um meio de campo mais incisivo, que triangula e abastece os homens de frente, não somente com as bolas alçadas na área? Bom, Murilo, obrigado pelo que tange a questão da melhoria da equipe. Eu acredito também a gente rever os jogos, a gente rever os jogos, a gente mostra para eles. Nesse momento, é um momento que você tem que ter muito equilíbrio, porque é um momento que está numa posição super incômoda. Então, se você não tiver equilíbrio, acaba acontecendo igual o Paranaclube, que teve um revés muito dilatado em casa e acaba acabando todo um projeto de trabalho que a gente quer sustentar e quer ainda criar muitas alternativas. Com relação ao... Qual foi a pergunta? O que fazer para ter um meio de campo mais incisivo que triangula e abastece os homens de frente, não somente com as bolas alçadas na área? É, na verdade, as bolas alçadas pelo lado, né? É importante a gente frisar que a equipe está construindo boa construção pelos lados e essa bola está vindo alçada pelos lados. Não é aquela bola de ligação direta que a gente está tentando usar esse compartimento, né? Defesa, meia, ataque, para que essa bola não fique passando só ali, só alçada, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente está pegando no pé dele, está pedindo e acho que a equipe está mais próxima agora, não tenho dúvida que falta sim, né? Falta, talvez até pelo momento, chega o momento da tomada de decisão final, né? A gente tem aquele passe final mais apurado, mas a gente está trabalhando isso aí e vamos procurar melhorar, já não dá nem tempo nem de falar, nem de respirar, porque já tem o jogo contra o Cuiabá aí, Cuiabá que tem também G4, né? Hoje, importante frisar, tivemos um adversário que está fazendo uma campanha esplêndida, que tem um grau de investimento enorme, que tem banco, tem reposição forte e o Cuiabá da mesma forma, né? Formatou-se um time para subir para a primeira divisão e a gente vai lá, temos que encarar essas adversidades e buscar um bom resultado que seria para a gente aí, né? A vitória que hoje buscamos, tentar buscar fora de casa em cima dessa dificuldade, mas assim que é e assim que a gente vai lá de uma forma muito determinada para buscar esse resultado. Ok, professor, agora a pergunta do Nando Medeiros, a última, imprensa livre, ponto top. Moacir, scout não ganha jogo, posse de bola também não, jogar melhor não é garantia de vitória. Enfim, o Botafogo precisa ganhar pelo menos sete jogos dos treze que restam. Como pretende atingir o feito de ter aproveitamento muito superior ao que o time conseguiu no campeonato inteiro até agora? É, Nando, uma boa pergunta, é um grande desafio realmente, um desafio que não é dos mais fáceis, porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar melhorar a equipe, buscar melhorar a equipe e outra coisa, trocar o pneu do caminhão em alta velocidade, ele está em alta velocidade e você tem que, furou, você tem que trocar. Então, não é fácil realmente, mas, enquanto o time estiver mostrando um padrão melhor, como vem mostrando, e mostrar também um poder de reação que mostrou hoje, né, que se não tivesse caráter, se não tivesse um direcionamento de trabalho, talvez a gente não conseguiria um empate e tivemos também a bola do jogo, tivemos no pé do Divan, tivemos com o Wesley também, uma situação que ele poderia até trazer para dentro para fazer a chapa de caráter na perna boa dele, mas isso aí a gente vai com bastante tranquilidade aí e sabedoria e experiência estar passando para eles e estar buscando isso aí. Tivemos aí uma baixa pelo cartão do Jefferson, então é importante agora a gente recuperar os atletas e passar muita coisa positiva para eles nessa viagem e para a gente ir lá em Cuiabá e representar bem o Botafogo, isso me preocupa sim, né, tenho falado muito para eles isso, tenho falado muito para eles da torcida, da dor da torcida e da grande alegria que seria sair dessa decepção para uma exaltação, mas a cada rodada que passa fica complicado, mas a gente vai batalhar para que isso ocorra. Tchau,